Os rumores têm sido muito fortes nas últimas horas, afinal, faz sentido ou não um regresso Renato Sancho ao Benfica? É isso que vamos falar no vídeo de hoje. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos ao Benfica, um canal acabado do passado, o presente e o futuro de Equipe do Canadá. Ainda não há um negócio fechado, mas tudo aponta para que seja confirmada em breve a transferência de João Neves para o Paris Saint-Germain. Os próximos dias vão ter a confirmação oficial deste negócio, que tem estado em longas rondas de negociações, dada a tratar-se de uma operação complexa, mas a expectativa de todas as partes, Benfica, PSG e do próprio Médio de 19 anos, apontam para a conclusão do processo de forma favorável a todos. Fala-se do negócio a rondar os 60 milhões de euros pelo jogador, com mais de 10 milhões a depositar mediante a concretização de determinados objetivos, um valor muito abaixo da cláusula de decisão de 120 milhões de euros do Médio de 19 anos. A SAD-BFQ ainda procura aumentar os valores deste negócio em busca de mais contrapartidas, mas parece que não está fácil disso acontecer. A possibilidade de uma mais-valia numa futura transferência está a ser discutida. Estes assuntos podem atrasar um pouco o anúncio do negócio, que todos esperam estar concluído antes do dia 26 de julho, data em que João Neves terá de se apresentar no Seixal. Continua a fazer muita, muita confusão estes valores por um jogador que tem contrato para até 2028. Não tem lógica o Benfica a vender João Neves, um jogador com tanta importância a quase metade da cláusula de decisão. Não tem lógica nenhuma. O jovem médio estará entusiasmado para ser treinado por Luiz Henrique, que o considera o alvo prioritário para o meio-campo, ainda que o conjunto parisiense tenha muita concorrência para essa zona do terreno. Enfim, também não me parece ser a melhor escolha de carreira para João Neves. A liga francesa não é a mais apetecível e o PSG também tem várias soluções para o meio do terreno, ainda que Manuel Ugarte deva deixar o clube para ir para o Manchester United. Enfim, vamos lá ver quais é que vão ser os números oficiais deste negócio, mas a confirmar-se os 60 mais 10. Confesso que fico muito triste e desiludido com todo este processo. Falando agora sobre Renato Sancho, o médio está cada vez mais perto da saída do PSG. À procura definir o seu futuro, que deverá passar por um regresso ao Benfica, o Internacional Português de 26 anos foi hoje colocado a trabalhar à parte da equipa principal dos parisiense. De acordo com o jornal francês Le Parisien, o médio formado no Benfica Campos foi afastado dos trabalhos para a época da equipa principal e colocado a trabalhar com os sub-23 gaudezes. Renato Sancho juntou-se a um lote de jogadores que foram colocados a trabalhar à parte do grupo principal, no qual também se inclui Juan Bernarte, que na última época teve uma passagem sem sucesso pelo Benfica. Além disso, há mais outros seis jogadores que foram colocados a trabalhar à parte. Na sequência das negociações entre Benfica e PSG para a transferência de João Neves, a viagem em sentido inverso de Renato Sancho também foi abordada e é um cenário muito bem visto por parte do Benfica. As águias estão dispostas a receber Renato Sancho de braços abertos, até porque não terão custos associados à transferência, nem com taxas de empréstimo, nem coordenados. Este empréstimo acaba por estar obviamente ligado com a transferência de João Neves para o PSG. Há ainda a possibilidade do Benfica ficar também com uma opção de compra para garantir o Internacional Português, em definitivo. Renato Sancho está muito interessado em voltar ao Benfica e Roger Schmidt também já aprovou a contratação do jogador. O mérito de 26 anos espera que o Benfica e o PSG se entendam de pressa para poder integrar o plantel ao benfiquista e voltar a um bom nível e ao seu melhor futebol. Desde que saiu do Lilo tem tido muitos problemas físicos. Depois de um 23-24 marcado por lesões, Renato Sancho está decidido a relançar a carreira no Benfica, clube do coração, no qual fez a sua formação e saiu para o Bayern de NIC no verão de 2016 por 35 milhões de euros. Na temporada passada foi emprestado à Roma, mas só foi utilizado em 12 jogos, apenas 3 como titular. Perdeu 25 por lesão e os restantes por opção técnica de José Mourinho e depois de Daniel De Rossi. Depois de Drácter e Bernard, acho que nenhum adepto benfiquista fica descansado com empréstimos vindos do PSG, ainda para mais que o histórico recente de Renato. Mas ao que parece, Renato Sancho e as equipas médicas, tanto da Roma como do PSG, acreditam ter identificado e resolvido a origem dos problemas musculares. Desde que saiu do Benfica, Renato esteve 697 dias sem competir e perdeu 134 jogos por clubes e seleção, a origem da maioria dessas lesões musculares estará relacionada com a dentição e a convicção de que estará tudo ultrapassado e os encarnados tiveram garantias que não há qualquer problema físico com o médio internacional português. O jogador é visto pela estrutura benfiquista como o sucessor ideal de João Neves. A questão é perceber que Renato Sancho é que vamos encontrar neste regresso ao Benfica. Desde a sua saída da luz, o jovem médio tem tido mais baixos do que momentos altos. Muito castigado com estes problemas físicos, já falámos. Ao não ter gastos neste empréstimo, baixa, claro, o risco a nível financeiro por parte do Benfica numa aposta errada, mas não baixa o risco a nível desportivo devido às muitas lesões. E esse é o aspecto que mais me preocupa nesta possível chegada de Renato. O Benfica vai render João Neves, que falhou apenas um jogo durante a última época e fazer entrar um jogador que tem tido muitos, muitos problemas físicos. Em caso de ultrapassar isso, será um grande reforço, caso consiga voltar ao nível que já teve, seja no Benfica, por Portugal no Europeu 2016 ou pelo Lille. É um jogador capaz de quebrar linhas em condução, tem um bom remato, tem melhorado na decisão e no capítulo do passo ao longo dos últimos anos. Durante a sua passagem no Lille, voltou a demonstrar a sua qualidade e capacidade nas três temporadas em que lá esteve. Teve sempre uma boa quantidade de minutos. No Lille chegou mesmo a jogar também na aula, como falso extremo. Tal como acontece com o Auschwitz no Benfica, eu não coloco em causa a sua qualidade futbolística, é um jogador muito, muito interessante. O problema é que nos últimos dois anos somados conta com cerca de 1100 minutos jogados. 903 no PSG em 22-23 e 261 na Roma em 23-24. Falta tempo de jogo e naturalmente confiança. E isso só é possível ao voltar a ganhar essa confiança e ritmo de jogo com o tempo e ao longo da temporada e aquilo que nós precisávamos era de ter um jogador para agora. A saída de João Neves abre um grande buraco no nosso meio campo e retira muita qualidade ao nosso plantel. Rollizer estava a ser preparado para jogar nessa zona mas também teve o usado de se lesionar nesta pré-época e atrasar essa adaptação. Em caso de confirmar, Renato Sanches chega numa equipa que precisa de alguém capaz de ajudar muito, muito, muito no meio campo e é preciso ter cuidado também com as nossas expectativas. Nós adeptos, eu estou-me a colocar aqui porque também não quero me iludir muito, vamos ter que ter muita paciência com a sua integração e a forma como é que ele vai jogar. É preciso acender muitas velinhas para que os problemas físicos o deixem em paz mas talvez o calor do estado da luz seja determinante para que o Renato consiga voltar a encontrar-se e a ter alguma sorte para estar longe dessas malditas lesões. O Renato Sanches foi sempre um jogador que eu adorei, especialmente desde que ele ganhou o seu espaço na equipa principal do Eifica. Foi um jogador extraordinário nessa temporada. Seu ser demais do Eifica devia ter ficado pelo menos mais um ano. Algo recorrente na saída de alguns dos nossos jovens jogadores. Saem demasiado cedo. Acho que ninguém está à espera de ver o mesmo Renato que saiu do Eifica há oito anos. É um jogador diferente mas estando saudável e a jogar pode conseguir recuperar várias bolas e traz também uma grande intensidade ao meio do terreno. Este possível regresso confesso dá muito medo pelas suas históricas lesões e porque não quer manchar a imagem e as memórias que eu tenho daquela época brilhante que ele fez em 2015 a 2016. Vamos ver se este negócio é fechado. Não escudo o meu medo e receio mas quero muito que corra bem este regresso para o bem do Renato mas principalmente para o bem do Eifica. Através de uma curta nota publicada no seu site oficial o Eifica informou que Vangelis Pavlidis foi submetido com sucesso a um tratamento cirúrgico para a correção da fratura do polegar direito na sequência da lesão que o avançado internacional grego sofreu na primeira parte o particular contra o Celta de Vigo que decorreu em Águeda e que as águias empataram a dois golos. O jogador deve voltar a estar disponível para Roger Schmidt para o encontro particular com o Feyenoord no dia 28 de Agosto a contar para o Zé do Cup. Apenas 4 dias depois de conquistar novamente a Copa América Otá Mendes já está em Paris para representar a seleção argentina nos Jogos Olímpicos 2024. O argentino viajou com Ilhan Álvarez e Jormino Rulli para se apresentar às ordens de Javier Mascherano e participar nos treinos antes da estreia com Marrocos na próxima quarta-feira dia 24 de Julho. O objetivo do defesa do Benfica e dos seus restantes companheiros é receber a terceira medalha de ouro da Argentina nesta competição após Atenas e Pequim em 2004 e 2008 respectivamente. Ao todo, o jogador de 35 anos já venceu 4 troféus pela seleção argentina Copa América 2021 e 2024 finalíssima 2022 e Mundial 2022. Temos reforço para a formação Gelo Neves, médio de 16 anos foi contratado pelo Benfica o Luso-Luxamburguês juvenil sub-17 transfere-se do Dudelang internacional sub-17 pelo Luxemburgo Gelo Neves estreou-se nas seleções nacionais luxamburguesas aos 13 anos na época 22-23 enquanto sub-15 o médio disputou apuramente para o europeu sub-17. É um orgulho enorme jogar pelo Benfica ter esta oportunidade vou dar tudo em campo para ganhar jogos e representar o emblema que temos ao peito. É um sonho que se realiza o Benfica é o melhor clube do mundo revelou Gelo Neves a BTV sou benficista desde pequeno foi sempre um sonho meu um dia poder chegar a este clube concretiza-se hoje mas ainda tenho muito o que fazer para chegar a outros patamares estou muito orgulhoso e disposto a fazer o meu melhor para o Benfica sub-não o jovem médio este é já o terceiro jogador com raízes luxamburguês contratado nesta época pelo Benfica Leandro Barreiro Tomás Cruz e agora Gelo Neves vamos ver como é que este jovem médio vai evoluir nos próximos anos e se pode ser uma aposta interessante para o futuro do clube. A equipa dando bala do Benfica ficou com destes adversários da fase de grupos da EGIF European League 24-25 após a realização do sorteio em Viena na Áustia inseridos no grupo C os encarnados conquistaram a prova em 2022 vão enfrentar os suízes do Kadetan Schwabacen os eslovacos do Trantan Peresov e o vencedor da eliminatória entre o Trimo Trebien da Eslovénia e o Limoguet Handball de França os jogos da fase de grupos estão em início previsto para o dia 8 de Outubro e decorrem até 26 de Novembro avançam para a fase principal as duas equipas melhor classificadas de cada grupo num total de 16 emblemas mas atenção que as novidades sobre o Handball do Benfica não ficam por aqui há duas épocas nas águias Anders Kier do Central da equipa de Handball renovou a ligação com o clube o contrato do jovem de 24 anos é agora válido até 2026 além disso houve três reforços confirmados para a equipa o Internacional húngaro Egon Januz reforça o Benfica para a nova temporada com o contrato assinado apenas até 2025 o Central irá integrar os trabalhos da equipa masculina de Handball após a participação nos Jogos Olímpicos Paris 2024 o jogador de 26 anos provém dos Alemães do Estogarda onde alinhou nas últimas três temporadas o Benfica também anunciou a contratação de um pivô de 17 anos trata-se do espanhol Aldo Pagliota que chega à luz proveniente do Admar León equipa do país vizinho a ligação do atleta espanhol ao clube é até 2026 e Fábio Silva é também reforço da equipa masculina dando bola do Benfica para 24-25 o pivô internacional português de 23 anos chega à luz proveniente do Avanca clube que representou nas últimas quatro épocas e assinou o contrato com o Benfica até 2026 amigo muito obrigado por teres ficado até ao fim do vídeo e não te esqueças de deixar na caixa os comentários a tua opinião sobre este possível regresso de Renato Sancho ao Benfica ficavas contente com o regresso do internacional português achas que faz sentido ou temos que ir à procura de outro jogador para o meio campo estou muito curioso para saber a tua opinião deixa um gosto neste vídeo e subscreve o canal caso não tenhas feito e deixa na caixa os comentários hashtag regresso para breve eu sou o Miguel Alexandre Pereira e estes foram 5 minutos à Benfica saudações benficistas join shouldlinhinho après Bitch Minh ele